Fitness Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Aqui tá que nem festa de criança e a Frozen já tá chapada Aqui tem doce, aqui tem bala, aqui tem doce Vai meu agroboy raiz, que eu não gosto de Nutella Da tapinha no bumbum, soquinho na gostela Da tapinha no bumbum, soquinho na gostela Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela Da tapinha no bumbum, soquinho na gostela Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela MC Dani, não confunde É o Che Agrobo é raiz Aô, saudade da mãe das crianças Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Aqui tá que nem festa de criança E a Frozen já tá chapada Aqui tem doce, aqui tem loja Aqui tem... Vai meu agrobo é raiz Que eu não gosto de Nutella Dá tapinha no bumbum, soquinho na costela Dá tapinha no bumbum, soquinho na costela Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela Dá tapinha no bumbum, soquinho na costela Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela, vai nela E dá tapinha Dá tapinha no bumbum, soquinho na costela Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela, vai nela, vai nela Amazon Bow Aqui tem lá, vai nela, vai nela, vai nela Eu cacho e nossa